Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é troque a corrida ou a caminhada por esse treino que eu vou te passar aqui agora. Ai Zanon, eu faço, faço caminhada, mas eu não consigo emagrecer e outra coisa, minha vida tá tão corrida, tá tão difícil, não tenho mais tempo, o que eu faço? Muitas pessoas não gostam de fazer caminhada, aquele tempo monótono, o tempo não passa, você faz, faz na esteira, ou seja onde for e não vai, ou outras pessoas, o problema não é nem gostar, mas não tem como incluir uma, duas horas de caminhada dentro da sua rotina, e muitas vezes pensam, não tem como emagrecer, eu não tenho tempo. Porém, o que não te contaram é que a caminhada ou a corrida tradicional contínua nem é um bom exercício para emagrecer, pois infelizmente aumenta a sua fome e acaba deixando o seu metabolismo mais lento. Então troque a corrida ou a caminhada por esse treino que eu vou te passar aqui agora, para você fazer em casa sem precisar de material nenhum. Polichinelo, com ou sem impacto, faça 30 segundos na maior velocidade possível. Logo em seguida, joelhos alternados, com ou sem impacto, faça mais 30 segundos na maior velocidade possível. Descanse por 30 segundos. Repita por 4 vezes essa série, dando um total de 6 minutos. 3. Calcanhar alternado, com ou sem impacto, mesma coisa, 30 segundos na maior velocidade possível. Seguido de, polichinelo frontal, com ou sem impacto, faça 30 segundos na maior velocidade possível. Logo em seguida, descanse durante 30 segundos. Repita esses dois exercícios por mais 4 vezes, totalizando 12 minutos de treino. Veja que são exercícios simples de fazer. Se você tem qualquer problema de articular, dor, lesão ou até mesmo acidentário, você também pode fazer da forma adaptada ou sem impacto. E detalhe, não precisa de uma, duas horas. Não, apenas 12 minutos você já é capaz de diminuir muito a sua barriga. Quer mais treinos como esse? Me siga no Instagram, que diariamente eu trago exercícios, treinos e te ensino como acelerar o metabolismo e emagrecer, principalmente depois dos 40 anos. E agora, corre lá, faça esse treino e me conta depois aqui como foi. Fechado? Um abração e até a próxima!